Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre algumas estratégias que eu tenho utilizado aqui na IS-2 e que nos ajudam a passar por momentos de crises econômicas. Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2, quero agradecer por ter nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilhe, deixe seu comentário, assista o vídeo até o final e acesse informações complementares na descrição do vídeo. Bom, nós estamos hoje no dia 2 de junho, nós estamos ainda passando pela crise do coronavírus, a questão toda que a gente teve, fechamento do comércio durante o mês de abril e tudo. E eu vou comentar aqui algumas estratégias que a gente usa aqui, que nos ajudou e, né, talvez não vai ser a mesma que você possa usar aí na sua empresa, mas você pode pensar da maneira que eu fiz aqui e pensar como fazer aí na sua empresa também. Bom, a primeira coisa é a questão das múltiplas fontes de receita, tá? Bom, nós aqui na IS-2 trabalhamos com desenvolvimento de software, principalmente, né, software de gestão e também trabalhamos, fazemos desenvolvimento de sites, tá? Com o desenvolvimento de sites, a gente aproveitou também esse conhecimento e começamos a, temos alguns projetos que a gente usa para divulgar cursos da Hotmart, né, porque eu não conheço a Hotmart, ela é uma plataforma de cursos online, né, onde a pessoa que tem um, grava um curso e disponibiliza ali. Daí tem os afiliados que fazem a divulgação desses cursos. Cada vez que a venda é feita pelo link do afiliado, ele ganha uma comissão por isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que em fevereiro a gente teve uma venda muito boa e daí, no caso, a gente recebeu 30 dias depois, em março aqui, né, vou pegar aqui o histórico de sites, um valor bem interessante que nos ajudou bastante, que foi esse aqui, ó, 24 de março aqui, ó, 1173,25, tá? Ó, pode ver que como essa questão da parada ali, do coronavírus ali, da quarentena, em abril a gente não teve nenhuma venda, foi ter lá a receita a receber, né? No caso, a gente teve dia 13 de abril a venda, que a gente recebeu lá no dia, só em maio daí, mas em março ali a gente não fez nenhuma venda, que daria o direito a receber, né, 30 dias depois, em abril. Então, né, mas são, isso aqui fica rodando sozinho, né? Eu não preciso, eu não tenho tanta, tanto trabalho com isso, né? Eu fiz uma vez ali os sites para alguns cursos e isso fica rodando ali. Uma outra atualização, né, mas de vez em quando entram os valores bem interessantes ali no mês, tá? Então, foi o caso desse aqui que entrou, que é 24 de março, a gente estava iniciando a quarentena em alguns lugares, aí a gente estava com uma receita aí de quase 1.200 reais, né? Outra fonte de receita que a gente tem é no Google AdSense. Esse aqui, são os anúncios, né, que são exibidos quando tu acessa um site. Então, o que a gente conseguiu, né, a gente consegue, já como a gente tem muitos sites rodando, nossos, né, e até de clientes, a gente coloca anúncios, né? E cada vez que alguém clica no anúncio, né, a gente ganha um centavinhos ali, né, do Google, né? Então, agora, no caso aqui, a gente já tem um saldo de 33 dólares, tá? Então, eu vou entrar aqui em pagamentos, mostrar, que mês passado, maio, a gente sacou um valor ali, interessante, até porque o dólar estava a mais de 5 reais, né? Deixa eu carregar aqui. Ó, vou entrar aqui em transações. Aqui, ó, dia 22 de maio, aqui, ó, 22 de maio, a gente tem 282 dólares. Isso deu quase 1.500 reais, tá? Então, também é um valor bem interessante, uma coisa que a gente não, é um pouquinho, mas é uma fonte de receita ali que a gente tem, que vai, que nos ajuda ali, né, de tempos em tempos, tá? Então, duas fontes. Bom, agora, vamos falar de fontes de tráfego, tá? No final, eu vou dar algumas dicas de tráfego, então, fica até o final aí, tá? Fontes de tráfego seria o seguinte, seria, ah, da onde que vem os teus clientes, tá? No nosso caso aqui, a gente tem o nosso site, tá? Que recebe visitantes todo dia, tá? E a gente tem também o nosso canal no YouTube. Então, com mais, aqui, 1.400 inscritos, e também vem bastante contato, ah, interessados, né, no... No nosso... No nosso... Sistema... No nosso software, né, principalmente no nosso software, né? Eu vou acessar aqui e mostrar pra vocês que a gente tem... Ah... Só vindo desses, né, porque hoje a nossa atuação é toda online, tá? Então, só vindo dessas fontes de tráfego ali, né, a gente tem contato todo dia, E a gente instala sistemas pra esses contatos ali, né, o pessoal vai que quer testar o nosso sistema, enfim, né? Ah... Então, isso também nos ajuda bastante, né? Vamos ver aqui... Vamos ver, deixa eu só acessar aqui que tá... Vou pausar aqui, daí quando eu acessar... Bom, voltei aqui com um dos nossos sistemas aqui, que eu vou mostrar aqui quantas instalações a gente fez durante esse período de quarentena aqui, né? Que são contatos novos aí, que... Eu vou estar desde janeiro, é isso que a gente vê Que entram em contato, nos acham através da internet, né? Então, aqui é março, deu oito, tá? Até vou pegar um histórico maior ali, pra gente comparar com os anos anteriores ali Tá? Vamos ver aqui, ó Ó... Ah... A gente tem histórico... Não tem histórico de tudo aqui, né, mas tem, ó... Mas assim, ó, por exemplo, aqui março, ó... Nos anos passados, deu onze, então esse deu oito, diminuiu um pouco Abril, também é um mês meio fraco, né, mas diminuiu bastante, ó, certo? Agora, olha maio, né? Maio já retomou, começou a retomar, né? O pessoal voltando a trabalhar, e a gente conseguiu vinte novos contatos aí, né? Empresas que estão testando o nosso sistema, né? Isso aqui, né? Então, nos ajuda essas fontes de tráfego, né? Nosso site, nosso canal no YouTube, nos ajudam a trazer esse tipo de cliente, né? Pessoas interessadas nos nossos produtos e serviços, certo? Bom, então, para o final que eu tinha comprometido aqui, a dica sobre tráfego, tá? O que acontece é o seguinte, tá? Tem gente, ah, eu preciso criar um site para minha empresa, não sei o quê... Olha, nem sempre um site é interessante, tá? Dependendo do tipo de negócio que tu tem, não é. No caso aqui, o nosso de serviços, a gente sabe que tem gente pesquisando sobre software, né? Isso tem ferramentas online que nos dizem as pesquisas que as pessoas estão fazendo, Então, é interessante. Mas, em alguns casos, não é. E também tem gente que pesquisa no YouTube sobre software. Então, a gente tem também um canal no YouTube. Então, a primeira questão é saber em que... Onde... Aqui, eu vou botar aqui. Onde está seu... Seu público, né? Público, né? Onde está seu público? Essa é a questão importante, né? No nosso caso, a gente sabe que eles estão pesquisando no Google e no YouTube, né? Principalmente. Outros canais de mídias sociais não nos interessam tanto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Não adianta também tu criar e tu não atualizar isso, tá? Então, a gente... Tanto o site quanto o nosso canal no YouTube, a gente trabalha. A gente coloca novos conteúdos, melhora as páginas, atualiza, né? Aqui no canal a gente cria novos vídeos, né? Então, tu tem que alimentar, né? Vou dizer assim, alimentar, né? Tá entre aspas, alimentar seu público. Seu público. É, porque não adianta tu achar que tu vai criar um canal no YouTube, uma página no Instagram e vai... E vai... E vai começar a receber contato do dia pra noite, assim. Não é assim, sabe? Tá? Então, tem que alimentar. E daí, agora vamos para a terceira... O último ponto aqui, o que seria o alimentar? É tu, em alguns casos, dependendo, é resolver as dores do seu público. Né? Público. Né? O que seria resolver as dores? Então, aquilo... Aqui tem muitos vídeos, que são vídeos que a gente viu que tem perguntas sobre aquele assunto, né? Alguma dúvida, né? Então, eu vou colocando conteúdos que resolvem alguns problemas, né? Como organizar uma lista de e-mail, né? E daí, as pessoas vão chegando ali, porque elas se interessam por aquele conteúdo, e no momento que elas acessam nossos conteúdos, né? Independente da plataforma, elas vão ter, elas vão nos conhecer, né? E daí, começa um relacionamento podendo se tornar cliente, né? Então, da mesma forma, você... Se você vai fazer uma página no Instagram, não tem problema nenhum, mas você tem que ajudar as pessoas ali. Primeira coisa, né? Ou resolver problemas, ou ajudar aqui, né? Vou dar um barro ajudar aqui. Né? Ajudar. Vai ajudando, né? E daí, as pessoas vão conhecer o teu trabalho, né? O que tu vende, enfim. E vão começar a chegar a gente. Vai começar a atrair, e com o tempo, tu vai ter um público grande ali. E desse público aí, uma parte vai se tornar seu cliente. Então, essas são as três dicas aí sobre tráfego, né? Então, cria um canal, um meio de comunicação onde está o teu público. Alimente, né? Esse público, né? Com o quê? Resolvendo os seus problemas ou ajudando, né? Ajudando ele ali nas questões. Tudo aquilo que leve para, né? Para os seus produtos e serviços. Com isso, você vai ter um canal de comunicação aí com eles. E, independente de tudo, é que nem foi o caso, porque a empresa tiver que fechar as portas, não poderiam abrir, né? Mas tu vai ter um público aqui. E daí, se tu tiver comunicação com esse público, tu pode interagir com ele e pode vender mesmo em situações, né? Como as que a gente está passando agora. Certo, gente? Eu espero ter ajudado, né? Se tiver alguma dúvida aí, né? Deixa um comentário, né? Obrigado. Até a próxima. Valeu!